Boa galera, eu sou o PS do canal Vitrola do PS e hoje eu vou falar sobre as músicas que foram protestos contra o regime militar. Vou falar sobre os artistas que não se calaram diante da repressão da censura. Lembrando que todas as músicas que eu citar aqui tem a análise completa verso a verso no meu canal. É só pesquisar lá em vídeos que você vai achar. Aproveite galera e se inscreva no meu canal. Vou começar com a música Cálice. Cálice, sonoramente semelhante a Cálice, onde os compositores Chico Buarque e Gilberto Gil mostraram a vontade de soltar um grito desumano. Diante de um país onde o pensamento era um crime, o verso Pai, a faixa de mim esse cálice repetido insistentemente mostrava o tormento de uma pessoa que acordava calado. Diante de tanta mentira, diante de tanta força bruta, os compositores citaram também nessa canção métodos de torturas utilizadas pelos militares e suas prisões arbitrárias. Essa canção foi composta para o show Fono 73, que a gravadora Fonogram Atual Universal organizou no Palácio das Convenções do IMB, São Paulo. Lamentavelmente, os microfones da dupla foram desligados por recomendações dos organizadores. Essa canção foi censurada num ano de sua composição, em 1973, e só foi liberada cinco anos depois. Como Gilberto Gil não estava mais na gravadora, Milton Nascimento o substituiu fazendo dueto com Chico Buarque. Chico Buarque passou, naquela época, a ser muito visado pelos agentes do governo. Suas composições sempre passavam pelo crivo da censura. Então, para escapar dessa inspeção, ele passou a assinar em algumas músicas o pseudônimo Julinho da Adelaide. Um dos casos mais estranhos que aconteceu durante a censura foi com a música O Que Será, na versão A Flor da Terra. Essa música foi produzida para a trilha sonora do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, dirigido por Bruno Barreto. Segundo o próprio compositor, sua maior inspiração para essa música foram as fotografias de Cuba, que o jornalista Fernando Moraes havia lhe mostrado. Ele ficou surpreso com a censura e garantiu que nenhuma das três versões de O Que Será tem nada a ver com o país. A canção O Bêbado e a Equilibrista de Aldir Blanc e João Bosco retratou com clareza a repressão da ditadura militar. A princípio, João Bosco queria homenagear Charles Chaplin, que havia falecido recentemente. Tão logo, Aldir Blanc criou um personagem chapliniano, que deplorava a condição dos exilados. Nessa canção é citado O Jogo Sujo dos Militares, que na música é representado por Estrela Fria. Os civis corrompidos eram representados por Dona do Bordel, onde Bordel seria o Congresso e a imprensa seria representada na música por Lua. A letra possui também referências a eventos e personagens ligados àquele período. E uma dor assim pungente fez chorar não só Maria, esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, não só Clarice, esposa do jornalista Vladimir Herzog, ambos mortos por tortura nos porões do Doikode, pelo simples fato de serem oposição aos militares, mas sim todas as Marias, todas as Clarices, que não tinham notícias dos seus entes queridos e ainda tinham que ficar no solo brasileiro. A canção também faz referência ao ativista dos direitos humanos, Betinho, irmão do cartunista Enfio, que estava exilado. Esse clássico da música brasileira ficou conhecido na voz de Alice Regina e tornou-se um hino informal do período da amnistia. Outra canção que ficou marcada por fortes críticas ao regime militar foi Como Nossos Pais, de Belchior. O compositor expõe o conflito de gerações acentuada durante a repressão do regime militar. A canção alertou sobre os perigos nas esquinas e a mordaça nos jovens. Gestos simples como abraçar um irmão ou beijar uma namorada, publicamente eram considerados um crime. E Belchior criticava o comodismo daquela geração, o conformismo de quem preferia ficar em casa contando aquilo que tinha sobrado, contando vil metal e a falta de novos heróis. Os ídolos ainda eram os mesmos. Galera, apesar de Raul Seixas ter lançado a música Metrolinha 743 no último ano do regime militar, ela parece conter a história das prisões e torturas sofridas pelo compositor e pelo seu antigo parceiro Paulo Coelho em 1974. O Dopes perseguiu os dois por causa da expressão Sociedade Alternativa. A pressão foi tão grande que os dois tiveram que abandonar o país. Raul Seixas só retornou devido ao grande sucesso do álbum Guitar, que ele havia deixado já pronto com a gravadora. Na canção ele fala que é crime o ato de pensar. Para os artistas vinculados à produção musical daquela época, isso era como ver sua cabeça oca jogada no lixo. Galera, a música. Capim Guiné conta a história do pai do compositor Wilson Aragão, que perdeu um sítio que tinha em Piritiba para os grileiros. A família do compositor precisou sair urgentemente da região para não sofrer perseguição dos poderosos, que roubavam terras de pequenos agricultores. Foi um período turbulento da nossa história. O próprio governo militar, que deveria cuidar dos pequenos trabalhadores rurais, bancava as práticas de grilagem de terra. Nessa canção, o compositor correlaciona alguns animais com personagens envolvidos nesse crime. Sussuarana representava os policiais, que já chegavam na força bruta. Dona Raposa seria os gerentes de banco, que participavam do esquema. Sagui e Sariguê seriam os próprios grileiros, que muitas vezes eram deputados, que usavam sua influência política. Tamanduá seria o próprio presidente da república, que encobertava o crime. Raul Seixas fez algumas modificações na canção. Com o objetivo de tornar a cidade de Wilson Aragão famosa, ele colocou o nome Piritiba na canção. Em fotografia 3x4, Belchior retratou o sofrimento do migrante nordestino. Os pés cansados e feridos de quem andou Légua Tirana para as regiões mais desenvolvidas do país, tentando uma vida melhor. Trabalhadores que trocaram a paz de sua cidade natal pela violência da cidade grande. E com o tempo, alguns ficaram desnorteados, desapontados, apaixonados e violentos, como os naturais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na canção Águas de Março, Tom Jobim mostrou a escolha de ter ficado longe desse conflito gerado pela ditadura militar. Ele percebeu que era o fim do caminho para ele, quando sofreu a primeira perseguição política em sua vida. Em um protesto contra a censura, ele e alguns compositores assinaram um manifesto. E se retiraram do Festival Internacional da Canção, organizado pela Rede Globo. Doze artistas, entre eles e o nosso compositor, foram detidos. E, durante horas, foram interrogados. Ele só foi liberado após assinar um documento, dizendo que não teve intenção de ter feito aquilo. Então, entre pau e pedra, ele preferiu a tranquilidade do campo. Construiu uma casa em um sítio, em passo fundo. Durante a construção, ele compôs essa música, que se tornou um dos maiores clássicos da música brasileira. Nela, podemos perceber detalhes dessa construção. E a preocupação do nosso poeta de que as enchentes poderiam destruir a casa, pois ela ficava em uma ribanceira. Lamentavelmente, a casa e todo o sítio foi destruído pela enchente décadas depois. Está no meu repertório também, a música Construção, de Chico Buarque. Que retrata o trabalho alienado do operário brasileiro. A trama se passa na rotina diária do trabalhador da construção civil. Sai de casa logo cedo. Se despede da família, como se fosse a última vez. Sobe a construção como se fosse uma máquina. Como se fosse sólido, igual as paredes que ele erguia. Comia seu feijão com arroz, como se fosse o príncipe. Como se fosse o máximo. Num breve descanso do almoço, se divertia. Como se estivesse ouvindo música. Mas, na verdade, ele era apenas o próximo. O próximo a sofrer um acidente de trabalho devido à labuta do seu dia a dia. Uma máquina que não pode parar, porque os ricos não podem ter prejuízos. Os pobres trabalhadores podem morrer, desde que não atrapalhe o público. E o responsável pelo acidente sempre é o trabalhador. Eximindo a culpa do empregador. Nesse cenário turbulento que assolava o nosso país. Caetano Veloso encarou uma sociedade conservadora oriunda da ultradireita. E apresentou o tropicalismo a um público que assistia o festival da MPB de 1967. Com a canção Alegria, Alegria. Ele mostrou que era necessário inserir na cultura brasileira aquele movimento. Que ganhava a resistência dos artistas mais tradicionais. Os opositores a esse movimento chegaram a organizar a marcha contra a guitarra. Mas não intimidaram o nosso poeta, que cantava Eu vou, eu vou, repetidas vezes. E ainda indagava, por que não? E por que não? Ele provou que o tropicalismo já existia na mídia brasileira. Em jornais, revistas, TVs, pintura, produtos comerciais, entre outros. Ele também se baseou na doutrina do existencialismo. Por isso ele citou, nada no bolso ou nas mãos. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Todas essas músicas que eu citei, tem a análise completa aqui no meu canal. Aproveite e se inscreva no meu canal galera. E até a próxima. E até a próxima.